Música Olá motocas e aí tudo bem? Hoje pela manhã mostramos a Key Rider 400 da Kinko desenvolvida em parceria com a Kawasaki E agora o vídeo oficial para mais detalhes dessa super moto aqui no canal Gabriel Bilmotoca Olha só que coisa linda, moto equipada com ABS de dois canais da marca Bosch Ela conta com a suspensão dianteira invertida, painel digital muito bonito, colorido Olha só que coisa interessante, tomada USB em ótima posição, carregamento do celular nunca mais será problema ABS na dianteira, discos duplos de 300mm, ABS na traseira 240mm no disco Conjunto frontal em LED, ajuste na suspensão, tá vendo que coisa legal? Na traseira o monoshoque proporcionando ainda mais conforto para essa moto Lanterna em LED, setas em LED, a moto é full LED senhoras e senhores Muito bem acabada, muito tecnológica essa moto Moto que poderia vir para o Brasil A não ser que tenhamos aí algum tipo de contrato entre a Kinko e a Kawasaki Impedindo que essa moto venha para o nosso mercado nacional Mas a galera demonstrou aí um grande interesse pela Kinko Key Rider 400 O outro vídeo nós temos aí mais informações técnicas sobre a moto Vou deixar aqui no card para você, tá bom? Assista por lá também e confira todos os detalhes dessa super moto De 400 cilindradas, moto desenvolvida em parceria com a Kawasaki Esse vídeo oficial foi sugerido pelo nosso colega Paulo RF Ele que tá sempre ligado, sempre antenado por dentro de todas as novidades Corre lá no outro vídeo, por lá tem mais detalhes Galera, tô indo nessa Não deixe de participar dos nossos grupos, das nossas redes sociais Todos os links aqui embaixo na descrição Tô indo nessa Beijo grande, beijo do Bill Espero que você tenha curtido aí a Key Rider 400 da Kinko Tô indo nessa